TURU 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 Preciso de uma condicionada aqui Pra caralho E não pode abrir a janela por causa do sol Então eu estou aqui no canal Filme da Hora Na verdade eu não estou no canal Filme da Hora Eles que estão no Filme da Hora Que está no canal do Net Rabugento E é uma honra Quem são vocês? Eu sou o Braia Rufo Eu sou a Natalia Milano E a gente tem um canal de dicas de filmes e séries Menos conhecidos Que provavelmente passou embaixo do radar pra você Mas que a gente acha que você deveria ter assistido Tipo o que? Tipo, por exemplo, It Follows Que a gente estava falando, o filme de terror A gente está no meio do terror no nosso canal Então a gente tem séries tipo Mr. Robot Não sei se vocês estão assistindo, mas é uma série muito interessante It Follows Teve What We Do In The Shadows É Quando for pro ar já passou o mesmo terror Mas você pode voltar no canal e conferir o mesmo terror Eu não sei o que está acontecendo agora, porque isso é o futuro Sabe o bom do FX que você provavelmente não assistiu? Man Seeking Woman Lógico que eu assisti, eu estou falando Muito bom É uma das melhores séries do ano Man Seeking Woman É totalmente louco Se escondeu de ninguém assim mesmo Last Man On Earth é bem boa Eu adoro essa série, ela é terrível, ela é ruim Last Man On Earth você acha ruim? Eu não estou dizendo assim, ela é ruim pra gente Ela não termina bem nenhum esse episódio Sim, sim, você sempre fica com a língua Mas assim, mas ela finge que está terminando bem né De repente tá A Natália não assiste tanta coisa quanto eu Se eu falo pra Natália, Natália você quer assistir isso comigo? Ela fala quero E aí eu fico com um monte de coisa na gaveta que eu não posso assistir porque ela quer assistir comigo Então eu tenho que fazer decisões cara Não, ele faz as decisões sozinho entendeu Porque se não ela fala tudo eu quero assistir Estão brigando aqui, você viu né Mas gente, o que que eu posso fazer? O que que eu posso, me dá uma ideia Manda no comentário alguma ideia do que eu posso fazer Porque eu vou acabar dando as ideias, eu tenho que filtrar Se não eu não assisto tanta coisa assim Eu preciso assistir minhas coisas Mas esse negócio que você falou De que você quando era criança era mais cinema Eu sou o contrário, desde pequeno eu assisto série Eu quando era muito pivete Eu era viciado em Perfect Strangers Você já ouviu falar de Perfect Strangers? Primo Cruzado Ah tá Sabe qual que é? Do maluco que é um grego Passava na Globo depois da sessão da tarde Exatamente, e na Globo eles faziam que ele era mineiro Sim, eu lembro disso É absurdo, ele é grego É um humor físico, é um humor teatral E o engraçado é você ver os dois atores que faziam o Primo e o Cruzado Em alguns filmes específicos Sim, o Tira da Pesada ele faz, o Bronson faz Sim, é legal isso, você vê Eu lembro bem dessa série, o Primo Cruzado A gente adora Eu adoro Eu tenho ela inteira aí se você quiser Da primeira a oitava temporada completa Tem oito temporadas? Foi? Meu, foi um estouro Assisti tudo do Friends Você gosta de ver? Quem não assistiu tudo do Friends? Muita gente da sua geração não gosta Mas é novela, eu vou ser sincero que eu não sou tão fã do Friends assim Não, Castro, eu até entendo que não é a coisa mais genial do mundo Mas tem o poder de replay mais nervoso que eu já vi na minha vida Eu já assisti cada episódio dezoito vezes Se eu coloco eu assisto Idonizada da piada que eu já sei Eu sei todas as piadas Eu sei falar de todas as piadas Provavelmente é a fórmula perfeita É a fórmula perfeita, sério Não, e eu tenho uma teoria de que Friends engloba toda a existência humana Porque tipo assim, se você fala Várias vezes durante o dia eu falo Ah, é que nem aquele episódio de Friends Tá ligado? Você tá fazendo alguma coisa Você fala, nossa isso que está acontecendo é que nem aquele episódio de Friends Tá ligado? E a pessoa geralmente sabe quem tá em volta de você Sim, fala total Aquele episódio que ele faz isso e aquilo E o... E filme? E filme? O que que a gente... A gente tava falando do Ex Machina né Que eu achei que desse ano foi um filme tipo Eu tô percebendo que eu não assisti muito filme bom desse ano A maioria dos filmes bons que eu assisti foram do ano passado Não tem tanto Até porque os Oscars vem atual Exatamente, os bons filmes do ano vêm de agora em diante É verdade E o canal de vocês? Como vão? Cara, tá indo bem A gente tá se divertindo hoje A gente tem assim, os nossos quadros né Que é o Brian Recomenda Que eu recomendo filmes mais atuais Tipo de... De dois mil pra cá mais ou menos Mais atuais Né, de dois mil pra cá E aí tem o Throwback Thursday Que é de... Pra depois de dois mil Assim tipo... Antes de dois mil Tipo anos noventa, oitenta e setenta E a gente tem o Série da Hora Que a gente fala de uma série E eu acho que até agora A gente tá recomendando coisas que as pessoas em geral não assistiram Quando assistiram é o cinéfilo Que entra e fala Eu adoro filme Eu assisto filme no momento que eu acordo e vou dormir E eu já assisti esse filme Sabe, mas em geral a galera não conhece e gosta e volta pra mais E tem alguns top 10 também É, a gente faz uns top 10 Estamos até planejando uns novos top 10 aí Que eu não vou te contar qual é Mas assim... Agora Tá bom, a gente vê O canal tá crescendo? Sim Tá crescendo, tem um ano o canal E acho que o convívio lá no YouTube Space Tá sendo muito legal também né E conhecendo uma galera E agora a gente conheceu o Castro lá no YouTube Space Sim, isso aqui tá acontecendo por causa do YouTube Space É E vocês já estão ricos? Não Não Mas não tão mal também, Castro Mas agora não tá mais pra reclamar Sim É bom, assim é bom Não tão reclamando mais É Não é através da monetização Não Não é através da monetização Não Não é através da monetização Vou perguntar um pouco sobre o canal Eu sou formada em cinema O Brian é ator Fez Team Maya Loucas pra casar Fazia uma série morando sozinha Tá no IMDB Tá no IMDB Tô no IMDB A gente morou um tempo em Los Angeles, Nova York Eu estudei edição, direção Eu estudei roteiro Estudei roteiro Estudou roteiro Então a gente é roteirista A gente tem alguns projetos também Quem sabe algumas coisas no futuro aqui Juntando Já estão planejando umas coisas Também não vou contar pra vocês o que é É Mas assim, tem coisas pra acontecer E é isso Espero que vocês gostem Vamos explorar mais outros canais na internet Se eles quiserem também Se eles quiserem Se não quiser, volta pra cá, Castro Que a gente te aceita Isso aí Faz jabá O filme da hora? Como que a gente fala? Vamos fazer... O que que a gente faz? Não, o filme da hora Ou nada Ah, melhor o Castro falar Entra lá no canal deles O filme da hora É, boa Você faz o nosso jabá Fala, o canal deles é ótimo Entra lá no canal deles Fala que a gente é super legal Filme da hora Yes Clica aqui pra se inscrever Você não vai se arrepender, eu juro Não É um canal da hora É um canal da hora? É um canal bem da hora É um canal bem da hora Vocês me reclamarem Não vão reclamar Se reclamar, manda Vifa comigo Ela luta com Vifa Ó, quem reclama no nosso canal A gente manda pro seu Então se reclamarem no seu Você manda pro nosso Boa Boa Natalha Boa Natalha Boa Natalha Boa Natalha Boa Natalha Conjunto